A polícia militar foi acionada depois que um bebê de um mês morreu dentro da policlínica de governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, a família da criança é de Santa Efigênia de Minas e veio para o atendimento médico na unidade hospitalar. Enquanto aguardava ser atendida, a criança passou mal e morreu. Deixa eu chamar o Ivan Duarte para repercutir esse caso terrível, trágico e, claro, se tiver informação dos desdobramentos disso, por favor, Ivan, bom dia para você, amigo. Oi, Nicomedes, bom dia para você também, bom dia a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Desde ontem, no fim da tarde, eu acompanho esse caso e agora sim a gente tem alguns desdobramentos e eu vou informar ao telespectador do Balanço Geral. A vítima é a Yasmin Alves Silva, de apenas um mês e 11 dias de vida. De acordo com o boletim de ocorrência, foi confirmado, ela morreu sim no interior da policlínica aqui de governador Valadares. A mãe da criança contou aos policiais no boletim de ocorrência que a filha estava tendo fortes crises de vômito e que ela procurou assistência médica na cidade de Santa Efigênia. Porém, lá ela foi encaminhada por uma enfermeira a buscar o médico aqui em governador Valadares, porém, sem nenhuma orientação formal da equipe médica de Santa Efigênia de Minas. A mãe da vítima também disse aos militares que ficou duas horas aguardando para ser atendida na policlínica aqui de governador Valadares. E quando chegou a vez dela, a criança foi apenas pesada. A mãe também relatou que demorou muito para retomar o atendimento médico depois de passar por essa triagem, mas não soube precisar quanto tempo foi. Quando a criança foi atendida, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Até este momento, a família pôde acompanhar os atendimentos. Depois, a equipe médica precisou agir com mais urgência e a família teve que sair. Cerca de 20 minutos em seguida a essa parada cardiorrespiratória, a equipe médica que estava na policlínica voltou com a notícia que, infelizmente, essa bebezinha de um mês e 11 dias de vida tinha falecido. A mãe, e a respeito das denúncias que ela traz no boletim de ocorrência, principalmente da demora no atendimento e da possibilidade de negligência médica, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de governador Valadares se posicionou por meio de uma nota que diz a Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a paciente veio da cidade de Santa Efigênia de Minas sem a regulação necessária para atendimentos emergenciais. Ou seja, sem um acompanhamento de profissionais de saúde ou aviso prévio do quadro da paciente ao núcleo interno de regulação. Como estava sem um acompanhamento ou aviso prévio, ela deu entrada ao nexo do Hospital Municipal sem a devida recomendação médica que o caso grave exigia. Ou seja, seguiu o fluxo normal de atendimento, sendo recebida pela triagem e, em seguida, pela equipe médica. Mas, infelizmente, o quadro evoluiu rapidamente e a criança não resistiu. Essa é a nota da Secretaria Municipal de Saúde que se posicionou a respeito, aliás, da denúncia dessa mãe que reclama de demora no atendimento e também negligência aqui em governador Valadares. Até então as informações são essas. A gente vai seguir acompanhando o Nicomédia e qualquer outro detalhe. Eu aciono você aqui no Balanço Geral junto com a nossa equipe de jornalismo, tá bom? Fica aqui comigo na tela, Ivan. Fica aqui comigo. O Jário deixa essa imagem aqui também, Jário. Para dizer o seguinte. O pessoal que está acompanhando o Balanço Geral, a minha equipe, o repórter. A primeira coisa que a gente tem a dizer é o seguinte. A gente fica extremamente triste. Ressentido de estar noticiando isso aqui. Uma criança de pouco menos de dois meses. Um mês e um dia. Nós estamos falando da morte de um anjo. Isso é a primeira coisa a se considerar. A segunda coisa que eu quero deixar aqui em destaque. Não é bom falar isso, mas eu gosto de falar. Quem conhece a minha história sabe que eu tenho um episódio trágico na minha família. Eu já sepultei uma filha de três anos. E aí, Ivan, morava em Juiz de Fora. Levei a minha filha para ser atendida. E eu sei exatamente o desespero vivenciado por esse casal, por essa família. Eu sei exatamente o desespero, a dor e a esperança que eles tinham de solução. Isso é a segunda coisa. A outra coisa é que todo mundo de casa já viu nas unidades hospitalares uma identificação verde, amarelo, vermelho. Que é chamado, denominado protocolo de Manchester. Que nada mais é que um protocolo de triagem, é uma forma de averiguar e constatar quais são os casos na ordem de prioridade. Se você chegou lá e ganhou a pulseira verde, significa o quê? Seu caso está tranquilo, tranquilo aparentemente. Você pode, então, aguardar um pouco até que esse que está em vermelho possa ser puxado à sua frente. E o que está em amarelo também. Está lá o protocolo. Nesse caso, só um minutinho Ivan, nesse caso, nesse caso, a família chega e o que a policlínica está dizendo pela nota que eu entendi, é que desde a cidade de origem de onde vieram, não vieram com essa recomendação, com esse acompanhamento de que fosse algo urgente. Eu não sei se a família sabia se era algo urgente, também não sei. Mas o fato é que, por vezes, a pessoa chega no hospital desesperado, lá no pronto atendimento, e aí a pessoa que está atendendo tem que cumprir esse protocolo. Ela faz a anamnese, faz um monte de perguntas. Isso vai irritando a gente que está do lado de cá, desesperado. Eu estava com a minha filha no braço, ó, minha filha está, atende aqui. Ah, mas peraí. Quanto é uma vez que ela almoçou? O que ela comeu? Tomou iogurte? Dormiu com febre? Tem febre? Eu não sei olhar febre. Espirrou? Fez não sei o quê? É o protocolo. Mas aí, depois de tudo, o pai e a mamãe ouviam assim, seu filho, sua filha morreu. Aí eu não aguento não, Ivan. É, Nicomédi, se você foi muito preciso no seu comentário, e trouxe dois fatores importantes. Consta no boletim de ocorrência que a Yasmin Alves Silva, de um mês e onze dias de vida, recebeu a pulseira amarela de atendimento na triagem. Que, como você falou, verde, o estado é tranquilo, amarelo requer atenção e vermelho é grave. Ela recebeu o amarelo. E, por isso, a nota da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, diz que ela teria que ter vindo da cidade de Santa Efigênia de Minas, que é a origem da família, com uma prescrição médica de encaminhamento grave para chegar na policlínica com entendimento de que ela tinha urgência no caso. Então, esse é um ponto muito interessante que você traz na sua análise. E o outro, Nico, é a questão sensibilidade humana, né, amigo? Como você trouxe também aí o seu caso. Eu disse que estava na cobertura ontem à noite, encontrei a família, conversei com os familiares desolados na frente da policlínica, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido, chorando e andando por um lado e para o outro. Um desespero assim, Nico, a Médici, que entristece a gente, entristece muito a gente. Afirmar, amigo, que é a maior dor que eu já passei na minha vida, tá? É a maior decepção que eu tive na vida, a maior agrura. Por isso que eu passo por cima de qualquer obstáculo hoje. A pessoa pode me perseguir por trás, pode tentar dar facada, dar canivetada, pode tentar atirar nas minhas costas. Isso não me alcança nunca, porque quem vence uma dor, um luto, meu amigo, ele está preparado e habilitado para enfrentar qualquer guerra. Qualquer guerra. Eu posso testemunhar para você e para a turma de casa, Ivan. Eu sei exatamente o que está passando no coração dessa família. Mas é importante dizer, Ivan, que a gente não está aqui para esculhambar nada, porque existe você, inclusive, enquanto você está falando, o Jairo mostra imagens aqui de viaturas. Então a polícia militar vai lá e faz o registro de ocorrência. A polícia civil é quem é habilitada para fazer o trabalho de perícia, de investigação, de inquérito. Está aqui, polícia civil. Depois disso, vai remeter à justiça. Para procurar, não é culpado, não. É responsabilização pelo ato. A gente não está aqui para esculhambar quem atendeu na unidade ABCD, que isso não é o caso. Isso pouco importa para nós. Nós estamos falando aqui de um caso gravíssimo. E o Jarão faz uma observação que eu estava pensando aqui. Uma coisa, Ivan, é dizer que a criança teria que ter vindo da cidade X com algo dizendo atendimento de urgência. Agora, vai saber se essa criança estava em alguma unidade lá ou se ela passou mal em casa. E quem passa mal em casa? Quer dizer que ele não pode procurar um hospital tão potente como está em Governador Valadares, porque as cidadezinhas aqui, à nossa volta, eles vêm para Valadares. Não é à toa que está sendo construído no hospital regional aqui. Anos e anos está construído e não inaugura de jeito nenhum. É exatamente para acabar com isso, com esse drama. Porque quando as cidades em alguém tem um problema lá, corre para onde? Para a macro, que é Governador Valadares. E Valadares acolhe tudo isso. Agora, se a criança passou mal dentro de casa, quem é que dentro de casa que tem condição de pegar pulseira vermelha, verde ou amarela? Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro. A gente fica triste com isso. Mas tem que ser apurado, tem que ser apurado. Claro, claro. Obrigado, viu Ivan? Desculpa estender com você aqui, meu amigo. É que o caso machuca. Desculpa aí, equipe. O caso é aborrecido. Ah, não. Não é porque mexe no baú da gente, não. É porque a gente se condói com o sentimento das pessoas, né? Eu não sou disso, né? Eu não sou disso. Eu não trabalho dessa forma. Mas a gente fica angustiado.